olá boas pessoal bem vindos aqui a mais um episódio do chumbinho hoje vou vos trazer aqui um domination do devastation e quero vos mostrar um descontentamento aqui com o jogo porque isto está muito mal as ligações estão muito mares pelo que o último update que fizeram devem ter mexido nas ligações está muito 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 mesmo muito mal gatos com raça de 0,50 a matarem parecem parecem perdedores e pessoal dispara neles porque porque eles têm uma ligação fraca e está a dar benefício a eles pá não sou só eu eu pensei que fosse só eu mas não todo o pessoal anda a dizer o mesmo e vamos lá este mapa está muito bem feito mas o que eu digo as ligações não ajudam aí eu vi agora eu e lá é a e é eu e Este mapa é muito dificil para vê-los. Pra ver! Seja seguro! Não é para isto? É o mesmo? O Predador? Está ali a... 4 a 0 pessoal. 4 a 0. O inimigo tem problemas. Lá o Charlie. Todos nos vemos. Bravo segura. Ainda não matei nenhum pessoal. Ainda não matei nenhum pessoal. Está 5 a 0. Está 5 a 0. Está 5 a 0. Está 5 a 0. Vamos lá. 6 a 1. Ganha o Porto. Vamos lá ver se conseguimos dar a volta aqui ao resultado. Está o gajo lá em cima. Descobre o A. Alfa, segura! Nós perdemos o bravo! O inimigo tem o bravo! O inimigo satcom encontrado! Segura o bravo! Segura o bravo! IMS, pronto para o desempenho! Charlie, segura! Perciam o bravo! Nós perdemos o bravo! O inimigo tem o bravo! Estimulado! Estimulado! Segura o bravo! Segura o bravo! Lávamos o bravo! Lávamos o bravo! Charlie segura! Enemigo! Estimulado! Mi-24 standing by! Losing C! Friendly chopper inbound! We lost C! Friendly satcom active! Get those positions! We're being dominated! Alpha secure! Securing Charlie! Losing A! Lost Alpha! Charlie secure! We've lost Charlie! Losing Charlie! Losing Charlie! Alpha secure! We lost Charlie! We lost Charlie! Bravo secure! Losing Alpha Losing Bravo We lost Alpha Enemy has Alpha Enemy has C Securing A Enemy has A SACOM Uplink Enable SACOM Uplink Enable SACOM Uplink Enable SACOM Ativo Todos os pontos ajudam, defenda suas posições Losing A Losing A Your sentry gun is gone Losing B We lost B Enemy has B B Friendly SATCOM Active Securing Bravo IMS Ready for deployment Securing B Losing C Losing Alpha We lost Charlie Losing Alpha Bravo Secure We lost A Enemy has Charlie Securing Alpha Soldier Your sentry gun is ready A Secure T Securing C B Eu estou por perto. Todos os pontos ajudam. Defenda sua posição. Frente de chopper em baixo. Destruiu sua IMS. Lá perdemos o Bravo. Lá perdemos o B. Frente de Loki na linha. O inimigo tem o Bravo. Estimulou os Velhos que tem quantos desenhos. Lá para as pesadas. Certo deắpom em seu marco. SATCOM a movimento e Juntos de A. Lá perdemos A. Lá perdemos A. A Açada de França. A Açada de SATCOM. Sepertemos SACCOM. Lá para as pesadas. Alfa adicionado. Losing B We lost Bravo Enemy has Bravo Securing B Care package on your mark Dan I was sent Losing C Loki offline Satcom uplink enabled We're in the lead Your sentry gun is gone Losing Alpha We lost Alpha Alpha secure Losing C Losing C Losing C Losing Charlie Losing C We win this fight Securing C C Segurando C C segura C Enfimados em atacado Escríbete pela água! Vamos! Reloadio! O que é isso? Lá a Alpha Apenas o A 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